Uma performance muito impressionante hoje e você pareceu bastante emocionante depois. Dê uma ideia de quais são os sentimentos para você agora. Muitas pessoas vêm aqui e ficam bem. Eles falam, ah, eu já sabia. Mano, isso é fã, ninguém sabe. Cada luta é um jogo diferente, cada luta é um risco. E vir aqui, de onde eu vim, de onde eu vim. E para conseguir, finalmente conseguir, é um acontecimento que eu posso colocar em palavras, mano. Falando depois de fazer isso a primeira vez, o que isso fez para você agora? Isso fez você sentir mais confortável? Isso fez você sentir pressionado? Como isso ajudou? Na verdade, isso me fez sentir mais confiante. Porque a primeira vez que eu fiz, eu fiz uma notícia muito rápida, eu tive outra luta que veio, eu tentei. Bem, foi uma desculpa. Essa vez, não. Essa vez, eles me dão três meses para treinar. Eles me dão vários eventos. Então, mano, esses caras estão olhando. Eles estão tentando ver algo em mim. Então, isso me fez mais confiante. Isso me fez treinar mais difícil. E eu sabia que eu tinha que colocar em um show. Eu sabia que eu tinha que superar qualquer dificuldade. E é isso que eu fiz. Como você se sente com a sua performance, enquanto ela estava se transformando? Porque ele estava meio que não mostrando muito. Você estava atingindo com esses títulos para o corpo e o pé. E ele parecia que estava bem. Você estava preocupado com como a luta estava indo? Eu acho que... Os primeiros dois shots para o corpo, os primeiros dois... Eu senti que... Eu vi que ele sentiu algo. Mas ele era um cara difícil. Ele tomou isso. E ele lançou algumas bonitas, também. Mas eu tenho um bom chão. Então... Você sabe? Ele é o que é. Mas... Ele me deu uma luta mais difícil do que eu estava esperando. Vamos falar sobre o que o próximo passo é para você. O que é o ideal? Você quer lutar no Brasil? Você quer lutar nos Estados Unidos? Tem um dia? Um oponente? O que faz sentido para você? Eu gostaria de lutar no Brasil. Eu acho que eles têm um novembro em São Paulo. Eu acho que... E isso seria ótimo. Mas... Eu estou lutar no UFC. Então, tudo bem agora. Eu sei que eu tenho muito de trabalho. Eu tenho muito, muito de trabalho para vir. Isso é apenas o começo.